Oi, olá, tudo bom? Aqui é o Chito, bem-vindo a mais um vídeo de duelo. Hoje é dia de gravar partidas que o nego pediu. Era pra estar em live agora, só que eu sou preguiçoso e não tenho vídeo de duelo gravado. Então, hoje é dia de gravação. Vamos lá, cadê? Eu fico tanto tempo pra jogar esse modo que eu esqueço do que banir. Skade, com certeza, é um ban a se olhar. Por sinal, eu vou jogar de Awilix, que o Gui Reis pediu. Vou até clicar em Accept aqui, ó. Accept, acho que assim funciona. Aí, manda pra lá. Tá, a Muzen cabe, acho que não dá pra ganhar de Awilix. E tomara que o cara bana Uler ou Rui, pra eu poder banir um dos dois, né, no caso. Tipo, eu sei que eles têm pulo e eu vou de Awilix, só que eles são Hunters que são um pouquinho fortes, tá ligado? Então, tipo, é, ficou Rui e ficou Anru Open. Olha os bans dele. Banir muito o mago, né? Ele não quer jogar contra o mago. Na hora de Awilix... Pra quem não sabe, ela é praticamente uma das minhas assassins favoritas. Então, vai ser legal gravar isso aqui. É um Merlin. É um mago. Ou seja, é chato. Por que que é chato? Porque se ele ficar pra frente, ele vai me destruir. Porque ele tem muito dano de skill. Se ele ficar pra trás, ele vai ficar embaixo da torre dele. Limpando o wave e fazendo ficar impossível de eu levar o titã dele. Mas, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? Ó, como eu sou uma Awilix, o que que eu poderia fazer? Poderia, ela invadiu o buff dele. Porém, eu não sou arrombado. Então, eu não vou fazer isso. Fazer blink. Acho que blink vai ser uma boa pra agressivar. É, pessoal. Quando eu for gravar duelo, o nome dos inimigos vai ser assim, ó. Merlin, Algod e Merlin 1. Por que Merlin 1? Porque eu venho aqui em configurações. User Interface. E ligo o modo Streamer. O que que o modo Streamer faz? Esconde um nick pra eles e esconde o nick deles pra mim. Por que que eu faço isso? Porque eu não ligo pra quem eu tô enfrentando. E, na verdade, muita gente que vê o meu nick de duas uma. Ou é cara que gosta de mim e fica nervoso quando me enfrenta. Ou é cara que não gosta de mim e fica de gracinha quando tá contra mim. Querendo... Aposta lá que você perdeu pra mim. Então, eu prefiro manter o modo Streamer. Afinal de contas que é um duelo, né? Eu tô contra o God, não tô contra um player. Então, não importa de quem quer que eu esteja enfrentando. O que eu dele vai ser foda, né? Eu tenho beats, beleza? Então, só ele não ter brasil já me ajuda um pouquinho, né? O que eu dele vai ser tipo mil vezes melhor do que o meu, né? É um negócio que eu tenho fight. Eu não tenho aqui, mas eu tenho fight. Ele me ignorou e foi bater no... Na wave? Você viu que ele me deu uma ignorada em mim ali por um segundo? Não pode fazer isso não, filho. Eu sou mal-hílicos. Eu sou forte por um caralho. E isso é bom de eu ter o blink, né? Porque eu posso me aproximar dele com o blink. E se ele dá o dash pra fora, eu sigo ele no meu próprio pulo, né? Muito bom. Forstilô de cleanzinho. Clean do clean. É o bagulho que eu falei, né? Se eu ficar muito pra frente, ele vai... Ele vai simplesmente ficar embaixo da torre ou dá F6 ao 5. E se ele ficar pra frente, ele consegue me estompar. Mas, né? Começamos bem. Afinal, o mago não é uma classe muito boa pra ganhar duelo em si. Tipo, entre aspas ainda. Porque eles têm o clear wave muito forte. Eles têm dano muito forte. Só que eles não têm um dano constante, né? Eles têm cooldown. Isso, que chato. Melhor muito de enfrentar a viadora. Amo jogar com ele. Só que enfrentar ele é o War. Né? Acho que ele não gosta de blitz, né? Então, se eu puxar ele na minha ult, não vai adiantar de muita coisa. Podia ser um God com pulo, né? Seria bem fácil pra mim, um God com pulo. Eu ia gostar de enfrentar um God com pulo, na verdade. Ah, é melhor um Meryl do que enfrentar um Unru, um Hoi da vida, que eu odeio enfrentar na duela. Falei, ó, eu faço um guia de conquista com ela. Uma hora sai. Galera, eu não faço um guia de conquista toda hora porque... Tem um trabalhinho pra fazer esses guias. Não entendi por que ele não usou o Beats. Esse aqui é tipo assim, no guia de conquista você dá essas dicas com ela, né? Na verdade. Mas a parada é muito importante. Tá vendo esse escape dela aqui? Quando você cancela ele, você anda e desce, ele não entra em cooldown. Em vez de você pular com ela, você só anda atrás do cara e cancelar ele. Mas é melhor... Porque, gasta a mana, gasta a mana. Só que você não vai gastar o seu escape. Ou seja, os caras não podem te dibrar, entre aspas, né? Eles vão ter que ou gastar o escape deles ou te desviar de alguma outra maneira. E se eles pularem pra fora ou dar o death pra fora, você ainda tem o seu pulo pra seguir eles. Então, é uma dica que eu ia... Vou dar no guia ao Eriks, só que é um... Vou dar aqui também, né? Porque a gente não dá dica no próprio duelo mesmo, né? Você tá sem pulo, amiguinho? Sabe o que eu falo com você sem pulo? Eu vou roubar seu blue buff. Free blue buff pra nós. Vamos lá. Hoje eu já fiz a minha meditação pra preparar a minha mentalidade pra jogar duelo. Porque, como vocês sabem, esse modo é um modo que me deixa muito triste. Mas, vamos lá, né? Tem que gravar esse modo aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa interessante. Ele não dá uma lane, então eu não vou... Só fazer meu blue buff e vou puxar a wave, porque eu não tenho gosto pra fazer minha transcendência ainda. O Smite tá meio largado esse jeito. Se você é o Smite, você é a minha net. Tem isso aqui. Então, nice. Mesmo ele, tipo, sendo um mago que fica embaixo da torre, eu consigo... Esse mapa aqui agora não tem como o cara ficar muito camperado. Então, ele tem que... Vários zombies. Ele virou de costa numa hora muito triste pra ele. Meu amigo, você não pode olhar pra trás, tipo, recuar e atacar, sabe? Ele olhou pra trás... Olha o lag. Ele olhou pra trás, em vez dele ir embora, ele continuou atacando, sabe? Tipo, é um erro muito comum de muita pessoa. Tô com cento e pouco de ping, cara. Por que isso? Acho que é por causa do coronavírus, né, velho? A internet tá muito ruim esses dias. Por isso que eu tenho feito menos live. Eu fiz live no fim de semana, deu bom. Deu. Só que, tipo... Olha, se eu fizesse live hoje, olha como é que tá aí a situação. 120 de ping. Sendo que eu tô jogando no BR. Sim, pessoas, jogam no BR. Eu sou totalmente contra jogar no NA. Pra quem é do PC, no caso, né? Você tá esperando o meu buff, meu filho? Você não tá pensando nisso, né? Depois desse aqui, eu vou tentar renunciar a internet, porque não gosto de jogar lagado. Não tem ultimate ainda. Eu vou roubar o BR de novo, já que ele tá tão recuado assim. É, o que eu posso fazer é penalizar ele negando o farm dele, né? A não ser que ele ande de costas na direção do blue buff dele. Ai, caramba. É, pelo menos o cara não deu o F6 ainda. O cara é guerreiro. Porque quando você tá 4-0 pra uma Wilix, geralmente os caras dão F6. Porque a Wilix, ele é um assassino, né? Vamos lá. Continuar aqui nos buffs. Dá B todo lagado nessa borsta. Ah, eu vou fazer defesa mágica de dano. Cadê? Vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui. Não sei se tornes é uma boa, porque eu tô pra frente demais. Acho que é alguma coisa mais agressiva. Acho que não tem nada melhor do que esse slow, talvez, porque não tem sprint. Tô ouvindo um Merlinzinho, tô ouvindo um Merlinzinho. É, ele tá bem fraquinho, velho. Ele tá sem escape. O escape dele é 20 e poucos segundos de cooldown. O que que eu fiz, Merda? É aquele Blink estratégico pra... Pra limpar a wave, sabe como é, né? Não, filho. Não faz isso, não. Não é agressivo assim, não. E ele tava fightando de petro e virou arcana, em vez de virar fogo. Tipo, de qualquer jeito ia dar ruim pra ele, porque eu tô digitado de tornes, né? Mas ele devia ter virado fogo. Quando você tá fightando... Na Conk, a melhor instância é arcana. Mas no duel... O que que você faz no duelo? Você vai... De Merlin, pelo menos. Você vai pokear o cara com a instância de gelo e vai finalizar a cor de fogo. Você vai pokeando o cara com a cor de gelo até ele ficar low life. E depois de fogo. Porque a arcana é difícil... É muito fácil de ser desviado da arcana quando você tá ligado que o cara tá querendo te acertar. A Unique Shield é pronto. Vamos fazer uma Hydra, velho. A Hydra é muito boa na Wilix. Eu não tenho que fazer anti-healing por enquanto, porque ele... Um, ele não tem Bracer. Dois, a Bancroft dele não tá sendo de muito problema pra mim, por enquanto. Porque eu dou mais dano nele do que ele dá dano em mim. Então, tipo, whatever. A cura do Life Shield dele. O seu Blue Buff eu vou roubar. Eu queria levar essa torre logo pra eu poder começar a puxar aquele Bull Demon. Ah, como que você não levantou ele? Minão, minão, minão. Ah, minão. Oh, perdi o Godinho a toa. Você tá sem escape, não tá, amiguinho? Não lembro se você tá sem escape. Começou a Death, então eu não vou conseguir Burstar ele tão, tanto, igual tava antes. Ele dá muito dano, então. Vamos só recuar. Toma um tiro da torre também. Dar uma recuada aqui, porque... Eu tomei muito tiro da torre. Muito mesmo. Cagabunda, tá louco? Meu amigo, você tá brincando com fogo? Literalmente, né? Ele tá jogando fogo, brincando com fogo. Fazer a Hydra. Mais forte de vida. Eu tomei quantos tiros da torre? Tomei 813 só da torre. Tipo, quase metade do meu HP só pela torre. Ele bateu em mim, não bateu tanto, assim. Tive 300 com a 1 dele de fogo, e olha lá. Você tá sem escape, meu amigo. Quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Ou um boneco quer fazer? E você gastou seu escape? E você... E tava com o Merlin? Mano, o escape do Merlin é muito longo. Vocês tem que usar com muito cuidado. Ainda mais no duelo, que o cara tá ligado nos seus cooldowns. Na conquista de mim, você tem que cuidar com os seus cooldowns já dos seus escape. Imagina no duelo, que é um contra um. Que o cara tá prestando atenção no seu cooldown o tempo todo. Então, tipo... Gastar o escape é fora de... Daquele jeito ali que ele fez foi muito errado. E agora eu vou começar a fazer anti-healing. De próximo. Aí eu faço ou a Toxie Blade. Ou o Brawler, né? As duas funcionam muito, muito, muito bem na Wilix. Por enquanto, eu vou continuar dando preferência em pegar o Red, se ele não fez ainda. Ele não fez. O que ele tá indo fazer? Nem fudendo esse cara tendo que fazer o meu Red. Amiguinho. Amiguinho. Você sabe que você morreu agora, né? Você sabe que você morreu, né? Ah, que você morreu não, que você slou do caralho. Não, você morreu sim, filhão. O cara se matou pra fazer um Red Buff. Vagabundo. Vagabundo. Fez o meu Red Buff e foi embora. E morreu. Agora vai ficar um pouco complicado que eu vou ter que meio que tankar o Titã dele pra bater no Titã. Porque ele tem Glowave de fogo. Ah, eu vou ter que matar ele antes, né? Tentar dar um dive maroto nele. Quando tiver o meu Blink, talvez eu consiga matar ele. Pega o que ele pegou a porra do meu Red. Agora eu tô sem Buff. Vou pegar o Blue. Vamos lá, B. Colocar um Brawler? Um Toxie Blade. O Toxie Blade dá HP. Acho que... O Toxie Blade, em geral, é melhor do que o Brawler. Tipo, não dá poder e tal, mas ele dá... Muito Attack Speed, muito Move Speed, Penetração. O que você tá fazendo aí, meu amigo? Ah, bom. Eu tava querendo puxar a minha torre. E tem um pra quê aqui? Soul Reaver? Não pode olhar o nome como? Onde vai estar, eu vou fechar o meu... Ah, ele fez Bracer. É agora mesmo. É agora mesmo que eu só vou terminar esse negócio aqui. Porque eu vou pressar ele, ele vai usar o... Bracer? E o que que eu faço? Só choro. Esquina a Uriza é maneirinha. A Uriza é a maioria das skinsé são legais, na verdade. Acho que não tem assim que eu não gosto da Wilix. Um boneco quer fazer... Eu tô lagadão. Essa internet tá de trolls. Você tá indo pra onde? Opa, amigo. Acabou. Acabou. Good Games. Vídeos em Jairos do Gui Reis. Tamo junto. Dá like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Eu vou rir na internet agora. Pra ver se melhora a situação aqui. Então, brigadão quem tá aí até agora. Tchau.